O que é o tolo e as diferentes comparações? Olá, queridos amigos. Este capítulo pode ser dividido em três partes. Do versículo 1 ao 12, ele fala sobre o tolo e as diferentes comparações. De 13 a 16, ele fala sobre o preguiçoso. E do versículo 17 ao 28, ele fala sobre ofender os outros com ações como engano, brigas, fofocas, ódio. Na primeira parte, versos 1 a 12, que fala sobre os tolos, descreve-se o que significa ser tolo e quais devem ser nossas ações diante deles. Assim, o tolo é descrito como alguém a quem a honra não é devida, uma pessoa a quem a vara ou castigo é dado, alguém que deve ser respondido como merece, alguém que quando uma mensagem é enviada, não faz que ela chegue ao seu destino. Seus conselhos são inúteis, seus conselhos machucam a todos. O tolo é como um cachorro que volta ao seu vômito. Da mesma forma, é aconselhado qual deve ser a nossa atitude diante dos insensatos. E qual é? Não responder a ele, porque seríamos como ele. Você não deve enviar uma mensagem ou um recado com o tolo e a pessoa que o faz é comparada a uma pessoa que corta os pés. Recomenda-se não fazer contratos com tolos. Depois de escrever tudo o que é negativo, no versículo 12, ele menciona que o presunçoso, o orgulhoso, é pior do que o tolo. Isso ocorre porque ele pensa que é sábio em sua própria opinião. Em outras palavras, ser autossuficiente ou orgulhoso é pior do que ser tolo, porque as chicotadas podem ajudar o tolo, mas não o autossuficiente. Na segunda parte dos versos 13 a 16, fala-se sobre a preguiça, que é descrita como alguém que procura uma desculpa para não sair à rua. Por exemplo, um leão na rua, alguém voltando para a cama, com uma porta girando nas dobradiças. Ele se considera sábio em sua própria opinião, alguém que tem dificuldade em levar comida à boca porque fica cansado. São metáforas descritas pelo sábio para alertar sobre como evitar a preguiça. Assim como o preguiçoso pensa que é sábio em sua própria opinião, o tolo também diz o mesmo. Ou seja, ser preguiçoso também é ser tolo. Na terceira parte desse capítulo, dos versos 17 até o 28, fala-se sobre uma pessoa rancorosa e fofoqueira. Fala-se contra quem se irrita rapidamente, quem trai o amigo, quem fofoca, porque usa suas palavras que buscam contenda. Aquele que odeia trapaças. Essas descrições também estão ligadas à tolice. Devemos evitar essas coisas. O tolo está sempre em busca de briga. Isso certamente não é bom. Esse capítulo nos adverte sobre os tolos. E evitemos falar como eles, evitemos nos orgulhar de coisas superficiais. Vamos evitar fofocas, vamos evitar raiva, amigos. Oremos para que o Espírito Santo nos permita vencer esses defeitos, se eles ainda habitam em nosso coração. Que pela graça de Deus, fujamos de falar coisas inconsequentes, de agir com tolice, com brigas. E que pela graça do Pai, sejamos pessoas sábias, promotoras da paz. Um ótimo dia para todos nós.